Me conheces, sabes tudo o que eu preciso Antes mesmo de falar Me amas, teu amor é bem maior Do que eu possa imaginar Não quero ser, sou apenas o que eu certo Quero atrair meu olhar de amor, Senhor Eu venho a ti como um filho que te ama Tudo o que eu quero é estar perto de ti Nos teus braços eu quero descansar Como eu dormirei pra te abraçar Meu pai, tu és a minha herança Meu pai, razão da minha vida Meu pai, tudo o que eu sou é para ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa, meu pai Tudo o que eu sou é para ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa, meu pai Tudo o que eu preciso é estar em ti Eu quero estar na casa do pai Comer em tua mesa, meu pai Tudo o que eu sou é para ti Eu quero estar na casa do pai 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 O que é isso?